Bom dia, galerinha! Bom dia, bom dia, bom dia, galerinha! Hoje, 17 de março, galerinha, 11 horas e 3 minutos, e vamos que vamos, meu povo! E só vamos, galerinha! Sou eu aqui, mexendo os galgos aqui com vocês aqui, galerinha! E só vamos, galerinha! E vamos aqui começar na 07 memória aqui, 1 com 3 e 1 com 2, galerinha! É uma categoria A6, galerinha! O 1 aqui tava correndo A5 e agora foi pro A6. O galgo 2 aqui tava no A7, foi promovido pra A6 e o galgo 3 também tá aqui agora no A6, galerinha! Vamos ver aqui o galgo 1 aqui, galerinha! Correu dia 12, dia 5, dia 1, galerinha! Largou lento, correu pela raia, trombou na curva 3 e 3 quadros de pista, 29 e 3! Largou lento, correu pela raia, trombou correndo por dentro, 29 e 2! Correu pela raia, liderou a curva 2, aqui já no A6, aqui no tempo temporal aqui, 28 e 7! Perdeu o freio aqui na band, né? Passou reto na band aqui, forçado no CK na curva 1, continua correndo 29 e 1, trombou 29 e 2! Vamos ver aqui o galgo 2 aqui, galerinha! Trombou e liderou na curva 1, continua correndo, 28 e 9! Tempo top, mais A7! Aí ritmo forte, correu pela raia, pelo meio, trombou na curva 1, 29 e 1! Perdeu o freio, trombou na curva 1, curva 1 e 3 quadros de pista e na band 4, 29 e 5! Trombou na curva 3, 29 e 4! E aqui trombou correndo por dentro, 29 e 3! Mas tá na melhor fase dele aqui, 28 e 9, 29 e 1! Galerinha, vamos ver aqui o galgo 3 aqui, tá correndo agora os A6 aqui! Ritmo forte, correu pelo meio, teve a chance 29 e 1! Liderou na curva 1, 28 e 9! Temporal também, igual o galgo 2! E aí aqui trombou e liderou entre a curva 1 e 4, 29 e 4! Correu limpo aqui, largou rápido, correu pelo meio, trombou correndo por dentro, 29 e 4! Tomou um balcete, 9 e 5! É, galera! Aqui o galgo 2 e o galgo 3 estão na melhor fase da vida dele aqui e o galgo 1 aqui porque ele foi pro A5 e aqui ele tá na trombada areia, galerinha! O galgo 1 tá largando péssimo, ó! 4,70, ó! Mas a largada dele é pra ser esse aqui, ó! 4,50, 4,50, ó! E talvez o galgo 1 seja melhor do que esse galgo 2, do que esse galgo 3, galerinha! Mas eu não vou não, galerinha! Aqui que é medinho, galerinha! Medinho, é medinho, é medinho, galerinha! Hoje eu já fiz as entradinhas aí de manhã aí e o negócio não tava bom não! Parecia que ia ficar bom, galerinha! Aí tomei 3 red seguido, galerinha! Aí não vai não, galerinha! 3 não, 4, vixi! 4 red seguido, galerinha! Só veio bosta hoje de manhã, velho! No dia hoje tá pra cachorro não, galerinha! Ainda bem que não foi na hora da transmissão, senão ia ficar mais feio ainda, galerinha! E só vamos assistir essa aqui, galerinha! Vamos ver! Lembrando que o link aí das cards tá aqui na descrição do vídeo, onde a gente faz aqui a análise manual! O link também da transmissão também tá aqui! É, também tem um link também dos resultados oficiais, também tem um link também dos remarks, galerinha! Tá tudo aqui pra vocês aqui, galerinha! Lembrando que esse aqui do resultado oficial aqui é caso você tenha algum resultado que você ganhou e ela deu como red! Aí você pega aqui esse resultado aqui desse site aqui, você escolhe a corrida que você ganhou e ela deu como red! Você copia o link e na hora de reclamar você bota lá no chat! Aí aqui os remarks aqui, galerinha! Só não tá traduzido, galerinha! Então aqui, pra quem não sabe inglês, aqui é o famoso Ctrl-C, Ctrl-V lá no Google Tradutor! E só vamos aqui, galerinha! Vê essa 07 aqui que tem pra nós, galerinha! E vamos, que vamos! Bom dia aí pro Carlos Gonzaga! Bom dia aí pro Matheus Beltrão! Bom dia pro RB Modas! Bom dia pro Elton! E é isso aí! E bom dia também pro meu amigo Wilson que tá aqui, mas ele tá trabalhando em off aqui e outras coisas aqui, galerinha! Deixa eu ver! É nóis então, meu amigo! Só vamos aqui acompanhar essa aqui, galerinha! Vamos ver aqui o que esse Galgo realmente vai aprontar pra cima desse 2, desse 3, mas eu tô com medinho, galerinha! Vamos ver aqui os outros Galguito! É o Galgo 4, tá correndo aqui no A5! Mas é também na trombadaria o tempo todo! Galgo 5 também tá no A5! Ó, o Galgo 5 não é ruim não, velho! Quando corre limpo aqui, 29,2, 29,0, 29,0, 29,0! Caraca, velho! Cheio de A5 no A6, doido! Ê, Denis, tu já vai começar aí! Ficar de olho aqui nesse Galinho 5 aqui! Esse é o Galo 5 mesmo aqui! É, 0, 0, 0, é o Galguinho 5! Tá com o A de quanto? Ixi, tá com o A de 5,50, velho! E vamos aqui, galerinha! Só assistir! Vamos ver se o Galgo 1 ganha do 1 e do 3 aqui! E vamos... E vamos ver se o 5 vai correr bem! E só vamos, galerinha! Vamos com calma, que o Brasil é nosso, galerinha! Estamos já com dois dias saindo no 0x0, galerinha! Ó, o Galgo 1 parece que largou bem! É, largou bem, mas depois esqueceu de lá! Ixi, o Galgo 2 se misturou com 4 e com 6, velho! Agora o 1 tá mano a mano com 3, lá vem o 5! Bora, Galguinho 5! Corre mais aí! Ó, o Galguinho 1 tá no ponto de executar o Galgo 3! O Galgo 3 fechou a linha do 1! A 1 agora botou, foi por cima! É, o Galgo 1 meteu, foi mesmo! Ó, lobecon, né, galerinha! E o Galgo 5 chegou em terceiro! É, galerinha! Pelo menos essa aqui, pelo comentário aqui! O Galgo 1 ganhou do 2 e do 3, galerinha! O Galgo 2 fez a burrada, chegou em último! E é isso aí, galerinha! Só vamos, galerinha! Vamos ver aqui o que vai abrir a próxima aqui! Galerinha, vamos tentar pegar aqui uns 2, 3 grins! E sair correndo com rabinha até as pernas, galerinha! Porque quando o período assim começa ruim... A gente tava numa fase boa! Passamos praticamente 2 semanas só pegando o grins! Mas agora o negócio voltou de novo, galerinha! E eu não quero voltar igual mês passado, não! Primeira semana top! E aí a gente passou 3 semanas só no fumo, na transmissão, galerinha! Quero isso pra vocês! Não, galerinha! Senão fica feio, galerinha! E vamos que vamos! Vamos ver aqui o que vai abrir nessa 23 aqui, galerinha! Aí abrir, sabe o que que é? Ou abre 4 com 6 ou vai abrir 5 com 6, que é o mais provável! Line e pole! Opa! Nós já temos aqui um classicão, galerinha! Que é o Galgo 2! Vixe, o Galgo 3 também, mas ele correu não! Ele correu 26 de... Que doideira, velho! Ah, porque ele caiu aqui no dia 26 de fevereiro aqui! Cuidado com esse Galgo 3 aí! Aí 4, 5 e 6 estão correndo normal! Categoria essa é uma 7! E vamos que vamos, galerinha! Vamos ver aqui se abrir 5 com 6! Line e pole! O line era classicão! É, aí classicão é aquela coisa, galerinha! Fazia 29,5! 29,9! Chegou a fazer um 29,3! Mas quando ele foi correr o oficial, ó! Dia 12! Aqui, ó! Foi forçado no CK correndo por cima! Trombou da curva 1 e 2! A posição que chegou, ó! Sexto! Por isso que eu digo, galerinha! Clássico é clássico! Aí o Galgo... Galgo 6 aqui! Liderou na curva 4, 29,5! Teve a chance 29,3! 29,4! 29, tudo correndo limpo! E aqui quando trombou, ainda fez 29,5! É, galerinha! Se abrir 5 com 6, a gente vai no 6, galerinha! Fique aqui esperto, galerinha! Na 23! 23, momore, galerinha! Se abrir 5 com 6, a gente vai no 6, galerinha! Fiquem aí espertos! Não é possível que esse Galgo 5 vai querer aprontar, velho! Medir aqui é só o peso, que se ele trombar, ele pode exorcizar aqui o Galgo 6! Mas vamos confiar, galerinha! Se abrir 5 com 6, a gente vai no 6, galerinha! Na 23! Minha cabeça hoje tá pra explodir, galerinha! Peguei dois heads inacreditável agora de manhã, velho! Incrível, cara! O cara passa raiva mesmo porque esses Galgos são nojentos, velho! Galgo liderando a corrida todinha, velho! O outro Galgo não tinha nada, velho! E aí nosso Galgo vai deixar de correr! E na outra corrida, nosso Galgo categoria superior, tempo melhor! Só explitava pior do que o outro, mas ele conseguiu explitar melhor! O outro pegou porrada com o dano no meio da corrida! Ele quebrou as duas patas de trás dele, velho! Incrível! Incrível esse azar, galerinha! Tem como não, galerinha! Quando o capeta agarra com a gente... Tá foda, galerinha! Tá foda! É, e a Denise tá demorando pra abrir agora aqui essa... Nessa 23! Ela vai esperar mexer essas odds aqui pra não abrir o 4... O 5 com o 6! Tô até vendo! Bom dia aí pro Nick Games aí! E vamos que vamos, meu povo! Vamos aqui, ter paciência, meu povo! E aí depois a gente vai analisar a 32 Rove e a 36 Sandala! A Rove já passou... Ah, Denise, que demora, velho! E aqui a 32 é um A6... Vamos ver se tem algum classicão... Não tem classicão... Vamos ver a Sandala aqui se tem classicão... É um A5... Não tem classicão... Vamos que vamos, meu povo! Vamos ver... Vamos ver... Vamos ver... Vamos ver... Ela vai acabar abrindo... É 4 com 6... Quer ver a Denise? Aí 4 com 6 eu não vou não, galera! Se abrir 4 ou 6 contra o 5, eu vou! Agora 4 com 6 eu não vou não, galera! Ah, já tô dizendo, galera! Ela abriu 4 com 6! Que Denise puta, velho! Puta que me pariu, velho! A odd aqui tá igualzinha aqui, ó! Mas ela abre aqui, os dois aqui, que é justamente o favorito, velho! É, galerinha! O negócio hoje mesmo é o dia do capeta mesmo, galerinha! Vamos aqui, galerinha! Pode abrir aqui... 5 com 6 aqui nessa 32... Segura de S... É uma 6... Tá correndo a 6... Tá correndo a 6... Trombou na curva 2... Continua correndo 35... Trombou na curva 2... 3... Trombou na curva 3 aqui... Balquete correndo por dentro 34... Trombou em 3 quartos de pista... E trombou na curva 4... 36... Tomou um balquete na curva 2... 33... Aí correu aberto na largada... Tomou um bump... E um quartos de pista 37... Oi, amor! Terminou? Peça pra Ralfi desligar o computador do jeito certo... Tu só fechou a tampa, não foi? Não! Tu esperou a tela desligar? Não, né? Tá, tá! Daqui a pouco eu vejo, tá, amor? Vai descansar que eu já boto o almoço, 12 horas... Não? Tô na transmissão, minha filha! Ninguém pode me atrapalhar agora, não! Vá lá assistir com seu irmão! Vá brincar! E diga pra ele pra não comer nada... Que meio-dia é o almoço! Pra senão não almoça! Diga pra ele que é pra botar uma coisa pra vocês dois assistirem! É, realmente abriu 5 com 6 aqui, galerinha! Vamos ver aqui o Led Dog! Aí aqui o Led Dog correu dia 9, dia 13 e dia 24, sempre liderou aqui, correu por dentro, 34, sempre liderou, correu por dentro, 35, aqui disparou, ele correu rápido, disparou até a curva 3, trombou e tomou um CK, 34, 32 e 36! É, galerinha! É um pouquinho melhor só aqui o Galgo... o Galgo 5! Por quê? Porque ele é spliteiro, galerinha! Aí ele faz sempre o mesmo tempo aqui! E o Galgo 6 é trombando e fazendo praticamente o mesmo tempo do 6! Aí a galera todinha vai no Galgo 5, porque ele é spliteiro, ó! Porque a galera só vai no spliteiro! Aí se a gente for no spliteiro, galerinha, adivinha o que vai acontecer? Ou ele errou o split, ou ele vai dar uma diarreia na última reta e o 6 vai pegar ele! Então eu não vou não, galerinha! Isso aqui eu não vou não! Oi, amor! Pô, diga pra desligar a televisão que é minha ordem! E vamos aqui, galerinha, esperar, galerinha! Só esperar, Denise é safadinha! Agora você vai ficar aqui, você não vai pra lá não, viu? Fica aqui, brincando aqui, quietinho aqui! Já que você ferrou o inferno com o seu irmão desligar a televisão, você vai ficar aqui! Tá bom? E vamos que vamos, galerinha! Aí só vamos, galerinha! Denise não abre o que a gente quer, ó! Aqui na 23 a odd do 5 já subiu mais um pouquinho, a do 6 já diminuiu, ó! Ou melhor, nem subiu, continuou igual, que tava 3,75! Aí ela vai abrir 1, 2 e 3 aqui, alguma coisa aqui com esses galgos aqui, mas não vai abrir o 5 com o 6 nem a pau! E vamos ver aqui como é que tá essa pista de... A pista aqui de sándalo aqui tá sequinha! E... 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 Mora, Denise! A Denise vai abrir 1, 2 com 3! Quer ver? Vamos ver aqui, 1, 2 e 3 aqui, galera! Galgo 1 aqui trombou, fez 30 a 0, tempo lixo! Aí aqui no A8 correu o top, 29 a 3! Aí aqui passou reto na curva 29 a 7! Aí aqui trombou 29 a 8! No trial 29 a 4! É, aqui o Galgo 1 tá bem claro aqui! Se encostarem nele, se ele fizer qualquer encostada nele, ele desiste da corrida! Vai correr lixo! Agora se deixar ele correr limpo, ele pode correr bem! Aí o Galgo 2 e o Galgo 3 são dois classicão! Entendeu? O Galgo 2 parece que é o classicão original! Nunca correu oficial na vida! É, e a odd aqui do 2 até subiu mais um pouquinho! Vai acabar abrindo 1 com 3 e eu não vou, galerinha! Porque o Galgo 1 não sabe se vai correr bem ou se vai correr top! E o Galgo 2 tá desde o dia 17 sem correr! Exatamente há um mês atrás que ele tá sem correr! Aí não sabe o que ele vai fazer da vida dele, galerinha! Aí vai forçar amizade! Aí o 5 com 6 que eu pedi, ela não abre! É, galerinha! Tô vendo que vai ser um dia de transmissão daquele jeito, galerinha! Só esperando, esperando, esperando e nada! Bora, Denise! Abra aqui, valeu, Denise! Abriu! Caramba, meu Deus do céu! Não botei o valor da aposta! Bora, galerinha! 6 pra ganhar do 5! Finalmente a Denise abriu alguma coisa que a gente pediu, velho! Muito obrigado, Denise! Serviu primeiro pra alguma coisa, mulher! E vamos lá, galerinha! Primeira entrada do dia! 6 pra ganhar do 5! Moma o 23, galerinha! E vamos que vamos, galerinha! Mostra aqui pra vocês, ó! O Galgo 5 aqui no trial! O melhor tempo que ele fazia era 29,5! Aí ele foi correr oficial aqui, foi exorcizado, ó! Sem experiência, ó! 30,3! E aí aqui o Galgo 6 aqui trombando! Ele faz 29,5! Correndo limpo ele faz 29,3! 29,4, galerinha! Então é isso aí, galerinha! Confiado no nosso Galguinho! Se ele realmente vai correr top! Agora se ele tiver com diarreia, aí é problema! E vamos que vamos, galerinha! Primeira entradinha! Tomara que dê sorte, galerinha! Alguém tem aí uma vela preta aí pra acender? Aí, galerinha! Pra fazer aquela macumbinha pra nós dar sorte, galerinha! Vixe, derreteu 1,57, galerinha! 1,72, galerinha! Opa! Olha a odd do... Pra back do 5 tá melhor que a do 6, velho! Que doideira, doido! Bora ver a 32 aqui! Vamos ver a 36! Abriu 1 com 2! Noble e Brad! Tá correndo a 5! Tá correndo a 5! Aí, o galgo 1 aqui! Liderou na curva 2, 28,1! Tomou um bump 28,4! Tomou um bump 28,5! Tomou um crawdad 28,5! É! Aqui ele trombando faz 28,4! Mas quando ele correu o lipo, 28,1! O galgo 2 liderou na curva 2, 28,2! Liderou na curva 1 e até em cima da linha 28,0! Aí, sempre liderou 28,6! E aqui, quando ele trombou 29,0! E 28,5! Ah, galerinha! Medinho aqui desse galgo 1, galerinha! O galgo 2 parece que é mais confiável, mas não dá pra ir não! E aqui, nessa última corrida aqui do galgo 2 aqui, ele explitou! Mas ele cansou, velho! De primeiro foi pra quarto! Ah, galerinha! Medinho! Vamos aqui voltar aqui pra nós! Tá 1,72, galerinha! Vai começar agora! Vamos lá, galerinha! Torcer pra dar boa logo essa primeira do dia aqui, galerinha! Que eu tô farto de pegar a red, galerinha! Alice, tu pegou! Foi minha camisa azul, foi? Deixa eu ver aí! Amor, pega a minha camisa, estenda ela e bota lá em cima do balde, não amassa ela, não! Camisa eu peguei hoje, amor! É, galerinha! Quando a mulher chegar, eu vou conversar com ela, galerinha! É impossível fazer transmissão aqui com dois pequenos aqui em cima, galerinha! Não tem condição não, galerinha! Por isso que eu fazia de manhãzinha cedo, enquanto eles ainda estavam dormindo ou quando eu estava na escola, galerinha! Tem condição não, meu povo! E aí eu vou dar prioridade para os meus pequenos mesmo, galerinha! O negócio aqui é sério! E vamos que vamos, galerinha! Lá, tá 3 segundinhas aqui atrasada aqui a transmissão, deixa eu atualizar! E só vamos, galerinha! Nossa primeira entradinha do dia aqui, 6 para ganhar dos 5, galerinha! Depois a gente vai ver a 32, galerinha! Então bora lá, galguinho 5! É só fazer a corridinha que tu sabe, não vai fazer burrada não! Deixa o galguinho 5 aí fazer a corridinha dele, que ele nunca nem correu bem nem no trial! Gal, galgo 5 já tá doidaço já! Tomara que o galgo 5 já canse antes de largar! Não vai tá drogado não, galgo 5! Então o galgo 6 tá plumadinho ali pra largar! Larga melhor que o 5, porque o 5 não tromba em tu, 6! Não, o galgo 5 não largou melhor do que o 6, velho! Bora, galgo 6! Deixa o 5 lá pra lá! Ó, o 5 já pegou uma porradinha, 6! Bora, 6! Executa logo esse 5 aí! Bora, galguinho 6! Isso, tá bem, galguinho 6! Tá bem! Só executa aí com calma esse galgo 5 pra ele não fazer burrada em cima de tu! Isso, galinho 6! Passa aí desse galgo 5 aí! Não deixa o 5 te bampear não, 6! Isso, galerinha! Deu boa, galerinha! Galgo 5 realmente era lixo tóxico, galerinha! Só vamos que vamos, galerinha! Primeiro grain do dia, galerinha! Isso que importa! O importante é o grain! É, só pega o meu celular e me dê! Agora... Ó! Vou fazer aquela bolinha! Alícia, pega bem meu celular, bem aqui! Já que tu tá bem aí, faz bem alguma coisa, amor! Pega bem que esse meu celular, me dê! Vem aqui! É, só pega o meu celular e me dê! É, só pega o meu celular e me dê! É, só pega o meu celular e me dê! Muito obrigado! Vamos ver aqui o que vai abrir aqui nessa 32! Vai acabar abrindo 2 com 3! Bulete e o Beck! É o nome do galgo, é Beck! Tá numa... Era a 5, foi rebaixado pra 6, o galgo 2! Tá correndo uma 6 aqui, mas era a 8! Aí o galgo 3 aqui, trombou correndo por cima! Trombou correndo por cima aqui, e também trombou na curva 1, tomou um balquete na 2, 36! Tomou balquete na curva 1 e um quadro de pista 36! Aí largou lento, tomou um balquete correndo aberto na curva 1, trombou correndo por dentro 38! E aí que quando correu limpo aqui, ó! Correu 32, 30, 0! Cuidado com esse galgo 3, galera! Cuidado com esse galo 3! Aí o galgo 2 aqui, foi desafiado e trombou na curva 2, 37! Balquete na curva 1, 36! Trombou correndo por cima no 3, 4 de pista! Correu pelo meio entre a curva 1 e... Oi, play! Espera aí, galerinha! Falar aqui com o meu sogro aqui! O meu sogro... 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto